Esta é a segunda etapa do projeto de frangos caipira, estão sendo distribuídos aos agricultores familiares de Caxias e pela Secretaria de Agricultura. A Caxias e pela Secretaria de Agricultura. A Caxias e pela Secretaria de Agricultura, a Caxias e pela Secretaria de Agricultura, a Caxias e pela Secretaria de Agricultura. A Caxias e pela Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Agricultura. A Caxias e pela Secretaria de Agricultura.